Fala rapaziada que acompanha o Três Cores, começando mais um vídeo aqui no canal Depois de um tempo aí, porque ultimamente eu tô postando os últimos conteúdos do São Paulo lá na página do Insta Que vem rendendo mais que o Youtube, digo assim de passagem, o Youtube tá meio de sacanagem com a gente ultimamente Mas é o seguinte mano, uma hora o São Paulo ia perder Uma hora o São Paulo ia perder Ainda mais pra um clássico e ainda mais pro Corinthians em Taquera Eu não tô aqui pra crucificar o time de perder a partida mano, 17 jogos invictos Uma hora ia perder, certo? 10 vitórias, 7 empates, segue na liderança com 4 pontos E tem final agora, quarta-feira contra o Atlético lá no Morumbi mano E sabe o que é o foda? Eu não duvido nada do São Paulo jogar quarta-feira contra o Atlético no Morumbi Que é um baita time treinado pelo São Paulo Em meter 2, meter 3x0, não duvido nada Porque sabe onde tá o X da questão nessa derrota pro Corinthians? Pipocada, pipocada O São Paulo pipoca contra o Corinthians E foi o que aconteceu hoje Reinaldo, Daniel Alves, Brenner, Igor Gomes, Gabriel Sara O Luciano até quando tava em campo E não é o que é isso que fica nos caras? É porque o São Paulo pipoca contra o Corinthians Esse time que vem jogando basicamente a base há 2, 3 anos Pipoca contra o Corinthians O São Paulo vem numa sequência muito longa de jogos É óbvio que uma hora o Luciano ia se machucar É óbvio que uma hora alguém importante ia se machucar É óbvio que uma hora alguém ia sair do jogo machucado É óbvio que uma hora São Paulo ia perder o jogo Isso ia acontecer Mas da maneira que foi Não acertando um passe Não acertando a saída de bola Não acertando na criação Não finalizando no gol Não jogando Não dando o carrinho Não teve nada disso, mano E o time do Corinthians é ruim, cara A gente tem que agradecer pelo time do Corinthians ser ruim Porque se o time do Corinthians é bom Hoje a gente toma 3 Toma 4, toma 5 lá na arena Aquele gol que o Camacho errou Com o Volpi saindo do gol Não tem condição, mano Isso só prova o quão o time do Corinthians é ruim E o São Paulo não só vai aproveitar isso 3 pontos perdidos Que futuramente podem ser os 3 pontos Que vão fazer o São Paulo perder o Campeonato Brasileiro Tá ligado? Então eu tô puto, mano Eu não tô puto com a derrota Eu tô puto com a maneira que foi Com todo mundo pipocando Tá ligado? São Paulo não jogou porra nenhuma, mano Daniel Alves Daniel Alves O Daniel Alves Pedia pro lateral bater a bola nele Ele matava no peito E devolvia pro Diniz Devolvia pro Diniz Pra você ter noção Como tava o Daniel Alves no jogo Maior campeão da história do futebol Indicado Indicado aos 55 melhores jogadores do mundo de 2020 pela FIFA Esse era o nosso camisa 10 no jogo de hoje No maior clássico que a gente tem no ano Quarta-feira seja diferente E o desejo do fundo do meu coração Onde que esses caras parem de pipocar, velho Sem contar que era pro Diniz poupar o time hoje, né? Porque agora a gente corre o risco de pegar o Atlético Mineiro Em uma semifinal de Copa do Brasil contra o Grêmio Sem o Luciano que é o nosso principal jogador Tá foda, mano São Paulo de hoje Não dá pra ver mais Vai tomar no cu Banda de pipoqueiro Non dá pra ver mais